A CIDADE NO BRASIL Eu me censuro por completo o vale da Longaniza Se eu sei, foi uma mala caga Porque eu censurava uma parte que eu dizia Eu pongo uma Longaniza e você me presta o pan Nos dois abraçadinhos e fazendo choripan Eu... Não, não, ainda Não me deem não Todos... Não me deem não Não me deem não, não deem então Eu pongo uma longa dica, você me apressa, você... Mira, essa é a última parte. Volte, volte se comente pra abraçar e pra morrer. La longa gestalista deve sentar pra comer, tchau? Não, não. Não na vida, não.